Olha pessoal, olha aí minhas colegas, olha aí minhas colegas Eu só vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje a nossa cotina aqui do sítio H. Fernandes Vou mostrar pra vocês aí a minha nova linhagem aí de índio gigante Você que quer ter uma linhagem de qualidade da raça índio gigante eu vou mostrar aí Eu já juntei o galo com as galinhas, futuramente vai ter aí os ovos do galo Aqui o galão E aí eu vou fazer umas baia pra lutar só linhagem top, só galo top, filho desse galo aqui Você que quiser aí um galo bom da raça índio gigante quem tem é eu, viu? Meu nome é Igor Fernandes e represento o canal Sítio H. Fernandes E eu no vídeo de hoje mostrando pra vocês a rotina aqui do Sítio H. Fernandes Da minha criação de galinhas caipiras Bora, acompanha aí Olha esse frango ali, ó Esse frango de novo Esse frango de novo que vem, ó Tudo cresce aí E do filho desse galo, desse galo aqui, ó Ui Ui É, ó Tá, ó Ó É, ó Ó É, ó 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 Olha os franguinhos, os franguinhos aí tudo é filho desse galo aqui ó, de galo pedreiro. Esse galo aí ele é filho daquele canela preta, aquele grandão, olha aí como tá a mesma linhagem do pai dele ó, mesma genética ó, se Deus quiser eu vou também aqui um dia eu vou fazer um puleirozinho pra ele ficar com as três galinhas ou só com um mesmo pra gente tirar a linhagem, entendeu? Aí a gente vai botar na baia também pra sempre ter né? E aqui ó, e esse galo aqui é o índio gigante ó, ficou pintado ó. Aí eu vou fazer aí um, fazer um, um, fazer uma baiazinha, um puleirozinho pra um, vou fazer um, um viveirozinho só pra ele cruzar, só um cruzador entendeu? Eu vou botar ele com as galinhas dessas carijó, dessas grandes ó, pedreiroz, que é pra gente tirar a linhagem desse galo, entendeu? Galo toque aí viu? Selecionado, aí eu vou fazer aí uns, umas baia, pra ficar os filhos dele, aí quem quiser, quem quiser comprar um filho dele eu vou, eu vou brincar ele, bem direitinho com, bem organizado entendeu? Então quem quiser, daqui um dia eu vou ter viu? Filhos do índio gigante com essas galinhas caipira melhorada viu menino? Quem quiser adquirir o seu, é só falar comigo aí que daqui um dia vai ter, eu vou deitar aí 30 ovos dele na chocadeira, eu vou mostrar pra vocês aí pessoal. Tirar a, o incubamento dos ovos do índio gigante, que no vídeo de hoje é isso aí pessoal, mostrando pra vocês aí a rotina aqui do sítio H Fernandes e mostrando o nosso galão aqui índio gigante, fenômeno viu? Eu comprei da minha amiga Núbia, minha amiga Núbia, um forte abraço pra você que Deus abençoe sempre a sua família, só benção pra nós né? E lembrando a todos vocês aí, que tá entrando aí, que tá entrando aí novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, assistir os vídeos, não pule o anúncio, que o anúncio é que, é que ajuda o canal a, a crescer e a receber um rodolinho né? Ativa o sininho pra todos, comente aí o que você achou do meu conteúdo, se você aí quiser adquirir um filhote aí do, um franguinho aí do, índio gigante, fala comigo aí no, na, nas mensagens aí, deixa nos comentários aí, eu vou deixar meu número aí, tá bom? Quem quiser foi entrar em contato comigo direto do whatsapp, quero lembrar a todos vocês que eu sou uma pessoa, eu sou do interior, não tenho um negócio de superioridade, sou uma pessoa super humilde, graças ao meu bom Deus, então quem falar comigo eu falo com você toda hora, tá bom? Então o que reina aqui entre nós é a humildade, o respeito e a amizade, entendeu? Então é isso aí, se você falar comigo eu falo com você na mesma hora, não tem esse negócio de, de não falar, porque isso aí não existe né? A gente tem que ter em primeiro lugar a humildade, que é o mais importante, não é isso? Então é isso aí pessoal, o canal Sítio H Fernandes tá crescendo, eu agradeço a todos vocês aí que estão vendo meu vídeo, agradeço de coração mesmo, agradeço primeiramente a Deus que ele é um Deus poderoso e ele tá permitindo aí o canal progredir e eu só tenho a agradecer a ele e a todos vocês aí que estão aí do outro lado assistindo meus vídeos. E tá aí pessoal, no vídeo de hoje, tô mostrando aqui um pouco da minha, um pouco aqui né, da minha rotina aqui diária, que sempre eu, todo dia eu venho aqui, deixar um milhozinho pra minhas galinhas né, uma raçãozinha, no momento eu tô dando um milhozinho que tá né, tá no verão, tô dando um milhozinho pra elas, mas na próxima fase agora eu já vou começar a dar uma raçãozinha, postura novamente, pra melhorar a produção de ovos. Todo dia aqui a gente junta em torno de 20 a 30 ovos, tem dia que dá menos, mas é isso aí, a tendência tá subindo né, eu vou fazer ali ó, um galinheiro ali ó, um galinheiro, vou fazer, vou mostrar pra vocês o passo a passo do meu galinheiro, vai ficar a primeira mesmo, pra deixar as galinhazinhas diferenciadas lá né, com um galo, pra gente adquirir ovos galados, pra gente ter uma linhagem top dessa genética que a gente tem, entendeu? Esse galo aqui ó, ele com a galinha dessa pedreza, a gente lutando no cruzador, meus irmãos, dá uma linhagem, respeite a linhagem, aí fica um galo ainda mais reforçado, entendeu? E aí é isso aí, eu vou, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer um cruzador, vou mostrar pra vocês o passo a passo. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, estamos mostrando aí a nossa, nossa rotina né, diária. Tá bom, 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 tá bom Tchau, tchau. 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 Tchau, o ninho aqui da pata. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o ninho. O ninho de uma pata aqui que tá com, acho que tem uns 15 ós. Vamos ver como é que tá. O ninho aqui tá com uns 15 ós. Vou só dar uma olhada aqui. Vou botar ela de volta. Vai ter um de uma galinha no meio. É, ó. Vou tirar. Aqui não adianta dar galinha, entendeu, pessoal? Aí tem dois de galinha. Vou tirar. Deixa eu ver. Três, seis, nove, dez, doze ovos, ó. Aí vai ficar esses doze ovos mesmo. Que não pode também ficar muito. Aí esses dois já de galinha eu tô tirando, ó. Vou levar pra casa. E tá aí o ninho dessa pata, ó. Doze ovos daqui. No máximo, já tá com uns 5 dias. Daqui no máximo 25 dias. Já vai nascer aqui uns patinho novo aqui pro sítio. Vou mostrar pra vocês, viu, pessoal? Os patinho novo quando nascer, tudo direitinho. E o passo a passo do que for acontecendo. Vou mostrar pra vocês aí o galinheiro que eu vou fazer. Pras galinhas selecionadas. Botar pra elas. Junto com o galo íntimo gigante. Pra futuramente eu começar a ter os ovos galados por mim. Tirar os pintos dele lá na chocadeira. Entendeu? Aí eu vou fazer umas baia. Que é pra mim. Os galos que for nascendo dele. Os selecionados. Eu ir selecionando e botando nas baia. E aí quem quiser, né. Adquirir um filhote dele. Só falar comigo. Nas mensagens aí. Nos comentários, viu. Que aí nós desenrola, viu. Precinho eu falo lá. Um precinho bom pra cada um de vocês aí. Tá bom? E é isso aí. Agora nós vamos falar pra vocês aí. Que no próximo vídeo aí. Nós vamos fazer uma limpeza geral aqui. E vamos gravar pra vocês verem aí. Tá bom? E é isso aí pessoal. Muito conteúdo top tá vindo aí. Tamo ali. Lutando água pros patos ali. Que os patinhos gostam de nadar ali no tanque. E é isso aí. Vai lá, Nobel. Mostrar os patinhos lá no tanque. Abaix! Vou gravar pra vocês aí. E aí Tchau. Tchau. E aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui o nosso reprodutor aqui ó, índio gigante, olha aqui que qualidade pessoal, olha, e eu achei bonitinho que ele é pintado ó, aí futuramente vai ter os filhotes dele ó, eu vou embaiar cada um viu, que um dia eu estou com 10 franguinho só dessa linhagem, com o caipirão viu, melhorado, então é isso aí, sem mais delongas pessoal, é uma raça de qualidade total, índio gigante, de qualidade, e graças a Deus eu adquiri aí da minha amiga Nubia, estou super feliz, e mostrando para vocês aí, tá bom? E no vídeo de hoje é isso aí pessoal, mostrando para vocês essa raça que é muito procurada, que é uma raça muito procurada por todos aí, uma raça do sertão aí ó, o índio gigante ó, um animal bem diferenciado, E no vídeo de hoje é isso aí pessoal, mostrando a minha linhagem, e mostrando aqui a minha rotina aqui, das minhas galinhas caipiras, tá bom? E até o próximo vídeo pessoal, um bom dia para todos aí, até lá, valeu! E aí E aí